No começo é assim baby Cafézinho na cama Jantar à luz de vela De conchinha na cama Agora você sumiu daqui Nem sequer pensou em mim Deve já ter outro em meu lugar Agora você sumiu daqui Nem sequer pensou em mim Deve já ter outro em meu lugar Deve estar feliz perto do Paraguai E eu estou aqui comendo água em Dubai Deve estar feliz perto do Paraguai E eu estou aqui comendo água em Dubai Não me procure e vai, vai Não me procure e vai, vai No começo é assim baby Cafézinho na cama Jantar à luz de vela De conchinha na cama Agora você sumiu daqui Nem sequer pensou em mim Deve já ter outro em meu lugar Agora você sumiu daqui Agora você sumiu daqui Nem sequer pensou em mim Deve já ter outro em meu lugar Deve estar feliz perto do Paraguai E eu estou aqui comendo água em Dubai Deve estar feliz perto do Paraguai E eu estou aqui comendo água em Dubai Não me procure e vai, vai 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 Backy Twinsy Vai tocar no paredão Backy Twinsy Os loucos chegaram Me fala que curtiu, sei que quer mais Na minha revoada todo mundo vem atrás Não dá pra ficar só, não dá pra dormir O dia amanheceu e ninguém saiu daqui Ninguém saiu daqui Então se jogue Me joguei, me joguei Me joguei, me joguei Tá fácil É pra tocar no paredão Vem em mim, sua louca Me fala que curtiu, sei que quer mais Na minha revoada todo mundo vem atrás Não dá pra ficar só, nem dá pra dormir O dia amanheceu E ninguém saiu daqui Ninguém saiu daqui O som da massa, amor Pode beijar na boca Aqui não tem caô Não tem ninguém difícil Então se jogue Me joguei, me joguei Então se joguei, me joguei Então se joguei Me joguei, me joguei Tá fácil Me joguei, me joguei Você não tem dó de me fazer sofrer Não tem sentimento Duvido que tem coração aí dentro Duvido que tem coração aí dentro Back Sabe pra lá Que eu tô me apaixonando já De primeira eu já fiquei mexido Seu beijo eu tinha que vir com aviso Cuidado que a paixão não faço Não deixa o amor e tá no quarto Eu conheço o seu tipinho Você vem dar um chá de cama Depois chá de somiço Você Não tem dó de me fazer sofrer Não tem sentimento Duvido que tem coração aí dentro Duvido que tem coração aí dentro Duvido que tem coração aí nesse peito de vento Cuidado que a paixão não faço Não deixa o amor entrar no quarto Não deixa o amor entrar no quarto Eu conheço o seu tipinho Você vem dar um chá de cama Depois chá de somiço Você Não tem dó de me fazer sofrer Não tem sentimento Duvido que tem coração aí dentro Duvido que tem coração aí dentro Você Tá beijando minha boca pra quê? Sabe que eu não aguento Duvido que tem coração aí dentro Duvido Você Não tem dó de me fazer sofrer Não tem sentimento Duvido que tem coração aí dentro Duvido que tem coração aí dentro Você Tá beijando minha boca pra quê? Sabe que eu não aguento Duvido que tem coração aí dentro Duvido que tem coração aí dentro Duvido que tem coração aí nesse peito de vento Duvido que tem coração aí dentro 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 Aqui estou, esperando até você voltar A solidão, parece que vai me matar Não quero saber, o que passou Só quero sentir esse amor, bebê Foi tão real, o que rolou Eu quero de novo, de novo Te amo, te amo Te amo, te amo Eu te amo, meu amor Te amo, te amo Te amo, te amo Eu te amo, meu amor Te amo, te amo Hoje acordei, na nossa cama não estava mais Será que sonhei, que essa noite não acabe mais? Não quero saber, o que passou Só quero sentir esse amor, bebê Foi tão real, o que rolou Eu quero de novo, de novo Te amo, te amo Te amo, te amo Eu te amo, meu amor Te amo, te amo Vem no balanço Você me envolve, envolve Sempre me envolve Eu sempre te quero mais Se que meu peito dispara Eu fico de cara, meu amor Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Eu te amo, meu amor Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Esto é fortaleza Te amo, te amo Deixa eu morrer Olha que eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Com uísque e Red Bull pra galera endoidar Novia me chamou pra fazer o rachachá No som do paredão ela quer dançar Eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Com uísque e Red Bull pra galera endoidar Novia me chamou pra fazer o rachachá Fizero e o avesso e ela quer dançar E coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rapetão, metendo dançar No som do paredão ela se joga Coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rapetão, metendo dançar No som do paredão ela se joga I do I, do I, do I, do I and I We're beautiful like diamonds in the sky I do I, so I and I We're beautiful like diamonds in the sky Olha que eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Com uísque em Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá No som do paredão ela quer dançar Eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Com uísque em Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá Piseiro igual beat ela quer dançar Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabbetão, metendo dança No som do paredão ela se joga Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabbetão, metendo dança No som do paredão ela se joga I, tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky I, tonight, so alive We're beautiful like diamonds in the sky Shining bright like a diamond Se inscreva no canal. Alô, você parado nessa festa A noite é massa, saia dessa deprê Alô, vem cá, vem tirar uma selfie Vou postar no Instagram e todo mundo vai Vou com você na madrugada O de pirote quero dançar Vou com você na madrugada O de pirote vou me jogar Vou com você na madrugada O de pirote quero dançar Vou com você na madrugada O de pirote vou me jogar O som bateu O som bateu legal Amassa, assim, desceza que não dá Alô, galera, ligue o celular Jogue a mão pra cima E comece a cantar Vou com você na madrugada O de pirote quero dançar Vou com você na madrugada O de pirote vou me jogar Vou com você na madrugada O de pirote vou me jogar Vou com você na madrugada O de pirote vou me jogar Carcadinho, onde nunca deu Foi buscar amor Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Porra com o seu matou minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você com raiva de mim Agora tá achando que é assim Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Porra com o seu matou minha cara de palhaço Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Porra com o seu matou minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você com raiva de mim Becquese Meu amor Nessa noite Nessa noite Não vá Nessa noite Nessa noite Não vá Não quero mais ficar sem você Porque o amor não pode esperar Então vem curtir a nossa canção Quero dançar Meu amor, essa noite, essa noite não vai Meu amor, essa noite, essa noite não vai Fui pra balada te encontrar Chegar de tristeza, fica e não vá O DJ é lock, tocou uma canção com o seu nome Meu amor, nessa noite, nessa noite não vá Meu amor, nessa noite, nessa noite não vá Que a nossa noite dure pra sempre Eu do seu lado, meu amor Minha princesa Para sempre vou te amar Meu amor, nessa noite, nessa noite não vá Meu amor, nessa noite, nessa noite não vá Meu amor, nessa noite, nessa noite não vá Meu amor Meu amor Agora venha comigo Amor, venha te ensino O meu balanço vai ser bom Solte o corpo e vem amor Vem amor Vem amor Vem amor O meu balanço vai ser bom Solte o corpo e vem me amar Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz só pra você Solte o corpo e vem dançar Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz só pra você Solte o corpo e vem dançar Quero ver o grito da massa Quero ver o mundo girar Hoje eu quero seu amor Hoje eu quero amor Eu não vivo sem amor Sem você é meu amor Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz só pra você Solte o corpo e vem dançar Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz só pra você Solte o corpo e vem, vem me amar É tudo bem É tudo bem Eu sei, eu sei Te perdi, não dormi Acabei, fica mais Volta atrás, foi demais Não mereci Teu amor, sabe Deus? Onde foi que eu errei? Eu sei, tudo bem Mas essa noite eu sonhei Com teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim De saudade Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Todo dia tua ausência me persegue Onde quer que eu vá Não sou de ninguém Sempre tenho que fingir Que posso sorrir Mesmo sem te ver Eu nunca te enganei Não menti pra depois Descobri que acabou Que desprezou meu amor Vai chover Vou chorar Me esconder Te odiar Só eu sei Mas só que hoje eu sonhei Com teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim De saudade Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar E você vai voltar Com teus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim De saudade Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Voltar pra mim Porque crazy É pra se apaixonar Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Canta comigo minha Bahia Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que nunca é nosso bem Que nunca é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Chora meu cavaco Chora meu cavaco Chora meu cavaco É Pequês o maloqueiro E ela vem toda na frente pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejões Do flash ela nem posa, sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo fica maravilhoso Mas o problema é que essa morena da pane no meu sistema Coração curto-circuito, até faz eu repensar o meu lema De 100% 99,99% da posse de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada e o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não, mas o meu coração tá surdo Meu lema é zero apego, mas eu tô pedindo arrego Basta só lembrar do beijo, gostou se eu te quero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico e agora o que é que faz? Coração do maloqueiro, rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado, nem sempre ia ser capaz O problema não é dinheiro, é o coração otário Que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha, de opção no bololo Ela não faz da minha mente, não importa onde eu tô Se perguntam se tô bom, eu digo que nada mudou Quem conhece o maloqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida que já manja e manipula o coração como expert Ature nesse match Faz travessura que são tipo camassuta Que se a mente não suta o coração que enlouquece Rodei nas curvas da bandida que já manja e manipula o coração como expert Faz travessura que parece camassuta que se a mente não suta o coração que enlouquece E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende Pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejantes Pro flash ela nem posa Sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo fica maravilhoso Mas o problema é que essa morena da pandora no meu sistema Coração curto-circuito Até faz eu repensar o meu lema de seteco 99,99 da posse de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não, mas o meu coração tá surdo Meu lema é zero apego, mas eu tô pedindo arrego Basta só lembrar do beijo, gostou se eu te quero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico, e agora o que é que faz? Coração do maloqueiro, voltou nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado, nem sempre ia ser capaz O problema não é dinheiro, é o coração otário Que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Se perguntam se tô bom, eu digo que nada mudou Que conhece o maloqueiro, sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que já manja e manipula o coração como expert Faz travessura que são tipo cama suta Que se a mente não suta o coração que enlouquece Rodei nas curvas da bandida Que já manja e manipula o coração como expert Faz travessura que parece cama suta Que se a mente não suta o coração que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Match Que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Da saqueirinha dos rodeios do piseiro Tava quase me esquecendo do gosto do Jack Daniels Da cerveja puro, malte o velho barreiro Eu juro nunca mais pôr uma aliança no dedo Quero farra revoada e multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de rã, ligar o modo raparigueiro Se for pra viver de amor eu viro sócio do putê Casei Mas dessa vez com a revoada Só eu e ela já desse palhaçada Eu não sei Não quero valer mais nada Melhor forma de golpe que eu não peço, sou furado Virei Sonho da mulherada Que amor aqui não tem Porém na cama eu dou a alça Vem Carreira que não falta E agora é no love de leite com cachorra Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Da saqueirinha dos rodeios do piseiro Tava quase me esquecendo do gosto do Jack Daniels Da cerveja puro, malte o velho barreiro Eu juro nunca mais pôr uma aliança no dedo Quero farra revoada e multiplicar o dinheiro Comprar uma Dodge Ram, ligar o modo raparigueiro Se for pra viver de amor eu viro sócio do putê Casei Mas dessa vez com a revoada Só eu e ela já desse palhaçada Eu não sei Não quero valer mais nada Melhor forma de golpe que eu não peço, sou furado Virei Sonho da mulherada Que amor aqui não tem Porém na cama eu dou a alça Só vem Carreira que não falta Agora é no love de leite com cachorra Quebra tudo meu pandeiro 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 Quebra tudo meu pandeiro